Uma lenda assustadora circula entre os japoneses sobre um espírito feminino que não tem a metade inferior do seu corpo. Dizem que se rasteja com as mãos que possuem dedos longos, com garras capazes de cortar a carne como se fosse manteiga. O espírito se move com as garras fazendo um barulho muito desagradável, do qual recebeu o nome de Tec-Tec. Diz a lenda que Tec-Tec é o fantasma de uma jovem muito tímida e que foi alvo de várias piadas. Tanto no colégio como fora de...